Música Vamos lá! Música Vamos lá outra vez Na esperança de você me levar Música Olha lá que o sol vai chegar no dia Música 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 Eu venho atrás de você, a mão me desculpa de outra vez E o peito é que você me vê no ar Nesta altura de essa vida eu não acho direito Mas a luz é que eu falo assim, eu lembrando E foi o meu corpo, um lado pro outro Te adorando, te ouvindo, te amando Quando você queria, eu não quis A cara que estava no outro lugar A felicidade em cima de mim, vem aqui, basta o meu nariz Eu não vim, não vou enxergar Essa luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz É o peito que eu desejo pagar Hoje eu venho atrás de você, a mão me desculpa de outra vez Pensando que você me vê no ar É essa altura da vida eu não acho direito Pensando que você me vê no ar Passando que eu venho atrás de você, a luz, a luz, a luz E o meu corpo, um lado pro outro Te adorando, te ouvindo, te adorando Como é que era o salto, quero ouvir Quando você queria, eu não fiz A cabeça estava no outro lugar Aparecida ali em cima de mim Eu li aqui debaixo, dentro da lixa Que eu não me perdoe, não me enxergar Quando você entra ali, soltava e gritou Eu não consigo vencer devagar Hoje mesmo atrás de você Vamo me desculpar outra vez Esperar sentir você me ver mais